A patogênese da tuberculose, como eu disse, infesta os pulmões em gotículas de ar, que uma vez no pulmão é distribuído por todo o corpo dentro de macrófagos. É um patógeno intracelular facultativo que inibe a fusão do fagolisossomo. Basicamente, ele mora dentro do macrófago. É muito confortável morar dentro de um macrófago? Não estamos falando de que ele não mora em outras células, mas ele é muito feliz dentro do macrófago. O macrófago não mata esses micro-organismos. Não são mortos nem mesmo pelos macrófagos ativados pela resposta imune.